O bonde tá boladão, o bonde para tudo Só o menor bonde dedo, esse é o bonde do sabubu Só o menor bonde dedo, esse é o bonde do sabubu Pra quem desacreditou, hein? A tropa tá bolada, a tropa tá bolada A tropa tá bolada, escuta vou dizer O sabugou de chorar, o sabugou de chorar O sabugou de chorar, saudade dos Saudade dos, saudade dos, saudade dos No fode, no fode, no fode, no fode No fode, no fode, no fode, no fode Doce rasga de glock No fode, no fode, na sequência nós explode No fode, no fode, bateu saudade Cadê você? Espera aí, mano, doce Só vim aqui, fortalecer Fica com Deus, mano, doce Bateu saudade, cria Cadê você, faixa preta Espera aí, mano, doce Só vim aqui, fortalecer Fica com Deus, mano, doce O bonde tá boladão, o bonde para tudo Só o menor bonde dedo, esse é o bonde do sabugou Só o menor bonde dedo, esse é o bonde do sabugou Pra quem desacreditou, hein? A tropa tá bolada A tropa tá bolada A tropa tá bolada Escuta, vou dizer O sabugou de chorar O sabugou de chorar O sabugou de chorar Saudade dos Saudade dos Saudade dos Saudade dos Uno fode Uno fode, no fode Uno fode, no fode Uno fode, no fode Uno fode, no fode Doce rasga de glóqui No fode, no fode Na sequência nós explode No fode, no fode Bateu saudade Cadê você? Espera aí, mano, doce Só vim aqui, fortalecer, fica com Deus, mano doce Bateu saudade, cria, cadê você, faz a presa Espera aí, mano doce Só vim aqui, fortalecer, fica com Deus, mano doce